Olá, alunos! Tudo bem? Aqui é o professor Matuza Lenko, mais vídeo-aulas de matemática para você. Deixe o seu curtir. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí, que eu preciso desse apoio, porque é daí que vem meu ganho, tá bom? Dá esse apoio aí. Muito bem, continuando o nosso estudo aqui, nós estamos aqui com a matéria do nono ano, estamos aqui em feixe de retas paralelas, teorema de Thales, e várias coisas relacionadas à razão e proporção. Nono ano, estou aqui seguindo o livro do professor Luiz Roberto Dante, mas acredito que qualquer livro que você estiver estudando aí vai ter essa matéria. Então eu vou resolver aqui os exercícios. Não sei se vai dar tudo no vídeo, se começa a ficar muito comprido eu divido. Use o teorema de Thales e determine o valor de x em cada figura, considerando as medidas de comprimento em cada uma delas na mesma unidade. Então vamos lá, letra A. Está aqui as paralelas e aqui e aqui são as transversais. Fala que aqui é 5, aqui é 9, aqui é 7 e aqui é x. Então é só fazer, 7 está para x, na mesma transversal, na outra transversal. 5 está para 9. Tomar cuidado que tem um exemplo aqui, está vendo que as transversais se cruzam, às vezes a pessoa acha que é de cima e de baixo, não, vai ficar assim, é na mesma transversal. Se custar para 9. Então vai ser 5x, 7 vezes 9, 63. x é igual a 63 dividido por 5, que vai dar, vou copiar ali, 12,6. Letra B, muito fácil, né? Está aqui o feixe de paralelas, aqui uma transversal, aqui a outra. Fala que aqui é y e aqui é x, que aqui é 4 e aqui é 6. E está escrito aqui, x mais y é igual a 15. Trouxe essa informação, tá? Então o que você pode fazer? Se aqui é 15, isola uma das letras ali, vou passar o x para o segundo mesmo. Então y vai ser igual a 15 menos x. Então y é 15 menos x. Então agora eu uso essa informação para ficar uma letra só. 15 menos x está para x, assim como 4 está para 6. produto dos meios igual ao produto dos extremos, 4 vezes x, 4x. 6 vezes 15, 90. 6 vezes menos x, menos 6x. Passa para cá somando, 4x mais 6x igual a 90. 10x igual a 90. 90 dividido por 10 é 9. Descobri o x. Para descobrir o y, eu volto aqui. 15 menos 9, 6. Então eu já descobri o x e o y. Tá legal? É muito fácil. Vou subir aqui um pouquinho. Exercício 42. Em cada item, o aluno calcula mentalmente o valor de x e justifica. Os demais alunos conferem. As retas A, B e C são feitas paralelas e as medidas de comprimento estão indicadas na mesma unidade. Vou resolver aqui, né? Como se fosse continuando daqui. Vou fazer de cabeça, não vou falando aqui. Então tá aqui as paralelas e aqui as transversais. A gente fala que aqui é 3, 6, dobrou. Se aqui é 5 e aqui é x, vai dobrar, vai dar 10. Fiz de cabeça. Mas vamos pôr, ó. 3 está para 6, assim como 5 está para x. Dá até para simplificar aqui, ó. Por 3 fica 2 e fica 1. Aí vai ser 1 vezes x, x. 2 vezes 5, 10. Letra B. Letra B, tá, ó. 1, 2, 3. Nossa, que usaram lá. Aí fala que aqui é 4. Aqui é 6. Aqui é 6. Aqui vai ser x. Dá para ver. É multiplicado por 1,5. 1,5 vai dar 9. Então vamos ver. É só ver a razão de multiplicação. Mas vamos lá. 4 está para 6. 6 está para x. Dá para simplificar aqui por 2. 2 terços. Aí você vai ter 2x. 2 vezes x. 3 vezes 6. 18. 18 dividido para 2 é 9. É muito fácil, né? E ajuda bem. Foi na época lá do Otávio, lá. Foi o descobrimento do mundo. ABC. Então, tá aqui as retas paralelas. Aqui uma transversal. Aqui outra. Informa que aqui é R. Aqui é x. Aqui é 21. Aqui é 7. e fala que R mais x é igual a 16. Aqui se eu pensar, 21 é 1 terço. Então é como se eu tivesse dividido em 4 partes. Dá 28 partes de 7. É só dividir ali por 4. Então vai dar 12 e 4. Mas vamos conferir? Vamos. O que a gente faz? Isola o 1. Eu vou isolar o x. x é igual a 16 menos r. Então x é igual a 16 menos r. Então vamos fazer. R está para 21. Assim como 16 menos r está para 7. Faz o cruzamento aqui. R vezes 7. 7r. 21 vezes 16. Vou pegar a calculadora aqui. 16 vezes 21. 3 vezes 36. Menos 21r. Traz para cá. Vai ficar 7r mais 21r. Igual a 336. 28r igual a 336. 36r vai ser igual a 336 dividido por 28. Dividido pelo 28. O r, como eu lhe dito, deu 12. Se é 12, x é igual a 16 menos 12. x é igual a 4. Aí descobrimos os dois. Tranquilo? E letra D. Vai ser esse aqui que eu tenho que tomar um cuidado. Então, aqui é um cruzamento. Aqui outro. Então você tem 8x. 4 e 24. Então na hora de fazer a proporção, você pode fazer assim na horizontal. 8 e 24. 8 está para 24. 4 está para x. Dá para simplificar aqui por 8. Fica 1 terço. 1 vezes x. x. 3 vezes 4. 12. Perfeito? Beleza pura. 7 minutos. Tá bom. 40 e 3. 40 e 3. Observe as figuras que tem o feixe de retas paralelas intersetado por duas transversais. Tá aqui. E aqui pediu para marcar. O A. O B. O C. R. S. E P. Assinare somente as afirmações verdadeiras. Vou escrever todas aqui para depois a gente marcar. A B. Para B C. Igual a R S. Sobre S P. Que é o A. B. B C. S P. A B. R S. C. R P. R S. A C. A B. D. A C. Está para R P. Assim como B C. Está para S P. Vou pôr do lado de cá agora. E. A B. Está para R S. Assim como S P. Está para B C. F. A C. B C. R P. S P. G. B C. Menos A B. A B. E aqui. S P. Menos R S. Sobre R S. H. A B. Está para B C. S P. R S. Então vamos lá. Verificar quais são verdadeiras e quais não são. Então pela lógica. A B está para B C. Então esse pedaço está para esse. Aí tem que ser o que? R S. S P. R S. S P. Deu. Vamos ver agora. B C para S P. B C para S P. Então do outro lado tem que ser. A B para R S. A B para R S. Está certo. Está vendo? A gente faz a primeira parte. O segundo tem que ser igual. A mesma lógica. R P. Está para R S. A B 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 para R S. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto